Pessoal, boa tarde Essa daqui é a central multimídia da L200 Triton Aqui no caso ele está no mapageiro Dakar HPE 2018, é o modelo novo Central aqui a gente vendeu para o cliente, é um cliente de outra cidade E lá o instalador não conseguiu instalar Aliás, instalou a central, porém ele não conseguiu fazer o comando de volante funcionar E a gente acontece muito disso O cara às vezes a gente vende o aparelho, como ele não foi ele que vendeu, ele não se dá o trabalho Mas está aqui, comando de volante, tudo funcionando normalmente Não muda nada Mas o instalador lá infelizmente acontece Mas vamos lá Aqui é uma Winca S160 Android Então é uma central completa Vem com rádio AMFM E produtor de música e vídeo CD, leitor de CD e DVD Ele lê tanto original quanto gravado TV digital integrada Entrada para a câmera, para a DVR Que é aquelas câmeras externas que vai no para-brisa Eu não aconselho muito, porque não colocou muita memória da central E aí pode tornar a central um pouco lenta Apesar de que a central tem 16GB de memória Pro setor 4-4 Mas pode ocorrer O Bluetooth, onde no Bluetooth você consegue fazer e receber ligações Normalmente consegue baixar a sua agenda Inclusive, tá? E a agenda só aparece quando você conecta o seu telefone E o reprodutor de música Então se você tiver música no smartphone Seja ele Android ou iPhone Ou algum aplicativo de música Ele vai reproduzir normalmente E você vai trocar as faixas pelo comando de volante Ok? Aqui nós temos a entrada auxiliar Conexor de conexão de iPod, iPhone e iPad Que é feito através do USB Que você tem no porta-luvas Se o carro possui um USB original externo Ele é mantido Continua funcionando normalmente Google Chrome Aqui nós temos na outra tela Aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia De como estão no sistema Android O cliente já baixou o aplicativo do Climatempo O eSports Fox Play Fox Sports Play Google Site Play Não sei se você está conseguindo visualizar aí O Climatempo Então o cliente baixou os aplicativos Dos canais de TV Da preferência dele Pra poder assistir SPM Tá? Então tá aqui Aqui é um exemplo legal Do que é esse sistema Android Você consegue baixar os aplicativos Direto na tela da central Spotify, Youtube Que já vem instalado Premiere Play Então aqui o cliente baixou os aplicativos Você vai utilizar ele normalmente Como se estivesse no seu smartphone Tá joia? A central já vem com a câmera de ré Aqui no caso Foi mantida a câmera de ré original do carro Engatou a ré Já entra Desengatou Já volta A função anterior E tá aqui ó Central instaladinha Tudo certinho Tudo original Os comandos de volante funcionando Tá? Então muitas vezes Às vezes você leva no instalador E acontece isso Como não foi ele que vendeu a central Ele acaba falando que não dá Que não consegue Enfim E aí no caso o cliente Como era uma cidade próxima Aqui de São Paulo De Campinas inclusive A gente Ele trouxe aqui na nossa loja A gente corrigiu Os problemas Quando você compra Essa central da L200 Vem esse leitor Que vai entrar no lugar Do aparelho original A tela E a moldura Vem uma moldura nova Tá? Essa moldura Vem junto com a central Tem algumas Pajeiros L200 E Dakar Que ela vem com um aparelho Doidinho aqui E aqui vem tampado A central serve do mesmo jeito Você vai tirar aquele aparelho Vai tirar a moldura Vai encaixar a tela Com a moldura em cima O aparelho embaixo E vai funcionar normalmente Central completa Com o sistema Android 100% funcional Tá ok? Não alterem nada no carro Não corta a espote Não faz nenhuma adaptação Tá ok? A central também possui O Easy Connect Aqui ó Pra espelhamento do celular Android e iPhone E tá aqui Vários, vários aplicativos aí instalados O cliente instalou Beleza? Qualquer dúvida Tomada à disposição É só entrar em contato com a gente Através do telefone E-mail WhatsApp 011 94 700 9562 Ou vir pessoalmente A nossa loja aqui E fazer a instalação aqui conosco Tá ok? Fica tudo aí 100% Desde já agradeço aí Quem curte a nossa página aí Se tiver alguma dúvida Qual precisar de alguma informação É só chamar Que a gente já passa Obrigado Até logo